Ah, tá. Às vezes. Tá bom. Profe, eu não finalo a de inglês por causa que... O Profe, é que fica caindo o internet da Pro. Tá. Da Pro de Artes. Ah, é? Profe! Oi! Eu não quero saber ninguém, só você. Ó, que bom. Eu estou só eu pra você. Eu estou vendo tudo. Vocês todos estão falando ao mesmo tempo, não estou ouvindo nada. Parabéns, Maria Luísa, está com o dedinho levantado. Pode falar, Maria. Eu faltei na aula de inglês. Porque eu fui... Oi, Luísa. Eu fui de casa e daí não deu tempo pra voltar. Ah, tá. Tá bom. Tá certo. É, de vez em quando é bom ir lá na aula deles, né? Os professores de inglês, de artes, de educação física, né? Senão os professores vão ficar com muita saudade de vocês. Né? Tem que ir lá fazer alguma aulinha com eles também. Profe. Oi. Lembra que eu fazia aula de skate, né? Sim. Mas eu não faço mais, daí... Aqueles dias que eu fazia aula de skate, era no mesmo horário. Era no mesmo horário que eu fazia aula de artes, a aula de skate. Ah. E daí eu sempre preferia a aula de skate. Ah, Deus. E daí, o primeiro dia que eu fui fazer aula, né, de... De... De artes? De artes. Ah, eu pedi-se que ficou com muita saudade, porque eu só fazia aula de skate, né? Eu? Eu disse pra vocês, eles me falaram, a gente teve um dia, semana passada, de noite, a gente teve conselho de classe. E aí, conselho de classe é quando todos os professores que dão aula pra vocês se reúnem pra ver como é que tá pra discutir, pra ver como é que tá cada um na turma deles. E eles me falaram que tava com... Tão com muitas saudades de alguns que nunca apareciam na aula deles. Discutir? É, tem gente que nunca vai. Eles até me perguntaram, sabe o quê? Se alguns de vocês tinham saído da escola, porque nunca foram na aula deles, de música também, tem gente que não vai, né? Sim, tem muita... Tá, fala, Kawai. Kawai tá com o dedinho levantado, pode falar. Ô, profe, você pode perguntar quem não foi na aula dos professores? Ah, eu não sei. Eu não sei, não tenho chamada deles, eles que fazem a chamada. Eu não sei. Eles só me disseram que tem alguns lá que nunca vão. Fala, Maite. Eu não ia na aula de inglês, na última aula de inglês, por causa que meu pai tinha voltado pra casa e daí ele disse que se eu não quisesse na aula, eu não precisava. Ah, tá. Tá certo. Daí eu vou assistir a aula. Tudo bem. Maria Luísa, quem é Maria Luísa? Esse bebê é teu irmãozinho? Não, é o meu primo João. Ah, ele tá te visitando hoje? Não, ele mora aqui. Ah, mora junto. Ah, tá. É que a gente tá morando aqui na minha avó, daí a minha tia, ela tá aqui, ela teve, é um... Ela mora aqui, ela teve um filhinho aqui, daí ele fica aqui. Ah, que bonitinho. Como é que é o nome dele? João. João, que lindo. Muito bem, João. Daqui a pouco o João já vai crescer, já vai ir pro primeiro ano. Não, né? Vai ter que ir pro primeiro ano. Eu chamaria Luísa. Primeiro vai ter que ir pro GT1, pro GT2, né? Primeiro vai ter que saber se ele era engenho. Ah, é, tem que saber se ele vai querer ir pra engenho também, né? Isso, meu amor. Né? Tudo bom, Miguel Taline? Chegou, nem dei oi pra ti, né, Miguel? Ó, a Raíssa tá com o dedinho levantado também. Parabéns, Raíssa. Tudo bom, Miguel? Eu nunca vou sair da escola, porque essa escola é a mais boa do mundo. Ai, a melhor do mundo. Vai sair sim, enquanto... Ô, Tomás, vai sair depois do nono ano. O nono ano é a última turma de todas as escolas próprias. Não, tem escola que tem o ensino médio também. Prof, talvez depois do sexto ano... Não, não é a faculdade, é isso. Se eu for sexto ano, eu vou sair da escola engenho, talvez. Ah, que nem o... Tel. Que nem o Tel, é? Sim. Tá bom. É que ele queria estudar de manhã, daí ele... Ah, tá, entendi. E ele é quase meio tarde. Tá bom, deixa a Raíssa falar que ela tá com o dedinho levantado, vai ficar cansada, né, Raíssa? E depois nós vamos começar a chamada, tá? Fala, Raíssa. Ah, mãe, eu fiz uma receita com a minha mãe, eu fiz a bola. Ah, que delícia! Minha filha também fez um bolo de chocolate, acabei de comer um pedacinho. Vai, pai. Depois da aula. Depois da aula, eu comi antes, Raíssa. O que que foi, Cauã? O que que foi, Cauã? Saber que o meu primo, que se chama Davi, ele estuda na maior escola em Santa Catarina. Qual é a maior escola? Estadual de Santa Catarina. Ah, é o Instituto? Instituto, é. Ah, é, verdade, é a maior escola. Muito bem. Ó, chamada, então, galerinha, já peguem o caderno de atividades que nós vamos corrigir a tarefa. Ó, esse caderno aqui, da página 29, que nós vamos corrigir a tarefa, tá? Vão pegando aí, que a prova que vai fazer a chamada. Ó, Arthur. Eu começo com K? Hã? Ou começo com C ou com A? C, A. Ó. Arthur? Presente. Enzo Machado e Enzo Rodrigo não vieram. Oi? Arthur, já ouvi, Arthur. A Giovanna não veio. O Igor? Presente. Tem presente. Presente. A Isabela não veio. Hawaii? Presente, presente, presente. Raiz? Presente. Laura Mewer? Presente. Laura Machado não veio hoje. Nenhuma aula. Luísa? A Luísa foi pegar o livro? Tá aí? Tô procurando aqui. Tá. Maitê? Presente. Maria Luísa? Presente. Maia também não veio. Miguel Rocha não veio. Miguel Taline? Presente. Miguel Taline veio. Raíssa? Oi, Vicente. Não evito chegar. Oi, Pronto. Raíssa? Hambúrguer. Ô, hambúrguer. Tomás? Presente, Pronto. Vicente, já por... Fechou o quente. Fechou o quente. Vicente, que é o quê? Presente. Ó, muito bem. Então, peguem aí. Pegaram aí o livro pra gente corrigir? Vamos lá. Ó. Era pra fazer uma atividade em dupla. Então, podia ser com o irmão, com a irmã, com o pai ou com a mãe, né? Usar as notinhas de cinco reais, de dois reais e as moedas de um real... E aí, mostrar formas diferentes pra obter as quantias de cinco reais, né? São quatro possibilidades. Depois, registrar no seu livro. Então, eu vou chamar alguém e cada um vai falar uma possibilidade, tá? Então, vamos ver, Maite. Fala uma possibilidade de fazer cinco reais. Eu vou procurar uma possibilidade. Tá. Pegar duas notas de dois. Uhum. Só um pouquinho. Deixa eu ver só quem é que ajudar a profe hoje. É, o Miguel Taline já foi, né? Miguel Taline. Cadê o Miguel Taline? Tu já foi? Foi outro dia, né? Que a profe passou o vídeo. Era pra ser Miguel Rocha, não veio. Maia também não veio. Então, Maite. Tá, Maite? Pode ser? Tá. Eu vou colocar lá o livro pra gente ir corrigindo, olhando no livro, tá? Eu não sei se já passei na página... Página 29. Ô, Luísa, 29. Dois e o nove. Dois e o nove. Deixa eu ver se é esse livro aqui. Tem uma três, um. Ah, não é esse. Pera aí, gente. Vamos ver se... Dá pra ver... Dá pra ver... Vocês estão vendo esse? Eu tô vendo... Vamos ver de novo. Tô vendo... Ah, não, não. Ver de novo. Ah, não, não. Não, pera aí, então, que não é. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, aquela ali é depois. Pera aí. É o outro. Não, 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 não. Não, 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 não. Só um minutinho, galerinha. Então, é esse aqui. Vamos ver se é esse aqui. Ah, não é esse aqui de novo? Meu Deus. Eu só tô vendo. Vamos ver de novo. De novo não tô aberto. Pera aí. É que tem duas... É que tem dois livros abertos. Por isso que a prof tá se enganando. Ah, meu Deus. Tô vendo. Vamos ver de novo. Tá difícil. Será que só... Tá difícil. Será que eu coloquei só esse livro? Ana, estão vendo agora? O prof. Tão vendo agora? Sim. Oi. Eu não tô vendo, prof. Eu tô escrito... Eu tô escrito... Eu tô vendo. E daí tem em... Dupla. 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 Kawai, não tá vendo, Kawai? Não, desliga o microfone. Agora eu tô. Agora eu tô. Kawai. Sim? Agora eu tô. Ah, tá. Sim. O Kawai desligou meu microfone. Kawai, desliga o teu. Tá, Kawai? Ó. Vamos lá, então. Ó. Maitê. Qual é a possibilidade que tu fez, Maitê? É pegar duas notas de dois e uma moeda. Ó. Duas notas de dois... E uma moeda de um. Tá. Essa é uma possibilidade. Todo mundo fez essa? Sim. 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 Tá. Então tá. Vicente Ketker diz outro jeito de fazer cinco reais. Uma nota de cinco. Uma nota de cinco. Muito bem. Uma nota de cinco. Fizeram essa? Tá. Então agora, Tomás, fala outra possibilidade, Tomás. Desliga o microfone, Raíssa. Tomás. Tem que fazer com qual número tem que fazer? Tem que usar notas de dois reais, de cinco reais e uma moeda de um real. Ó. Aqui a Maitê já fez, ó. Duas notas de dois e uma moeda. Dois mais dois dá quatro e mais um dá cinco. Vicente fez uma nota de cinco. Outro jeito de fazer cinco reais. O que é que tu fez aí? Com cinco moedas? Isso. Ó. Cinco moedas de um real. Todos fizeram essa também? Quem que não? Então faz. Eu que é a primeira, não consegui fazer todos os com vocês. Não, eu já fiz a tarefa, mas só que assim... Isso era a tarefa. Era a tarefa, tá? Vocês já estão... Vocês já estão... Mas... Tá me rolando uma coisinha? Ou vocês já estavam fazendo aí... É, fazendo não. Corrigido. Ah, tá. Então, corri... Então, corrija aí, Luísa, tá? Entrei. Tá. O Tomás... Fiz errado. Não, o Tomás já fez. O Arthur... Outro jeito de fazer, Arthur. Arthur. É, eu posso... Outro jeito de fazer cinco reais, Arthur. O que que tu fez aí? Arthur? Tá aí? O Arthur saiu da aula. Uma... Duas notas de dois e uma moeda de um. Tá, essa já foi feita, Arthur. Ó, aqui a prof fez aqui, ó. Duas notas de dois e uma moeda de um. Outro jeito, ó. Aqui já estão os jeitos que os amigos fizeram. Outro jeito. Uma nota de dois, outra de três e uma nota de um. Uma nota de dois, de três não existe, tá? Uma nota de dois e quantas de um? Uma. Ó, a gente vai botar uma nota de um, aí vai dar três reais. É cinco. Tem que fazer cinco reais. Dá-lhe um pouquinho, Raíssa. Três, mais... Ó. Ó, Arthur, isso era tarefa, tá? Tinha que fazer essas maneiras todas de dar cinco reais. Ó, tu falou duas... Uma nota de dois, mais um real dá três. Pra chegar até cinco. O que que precisa mais? Quer ajuda? Não. Então, fala. Duas. Mais duas moedas de um, é isso? É. Isso. Opa, minha moeda ficou muito feia. Mais duas moedas de um. Então, ó, três moedas de um, ó. Ó, dois, três, quatro, cinco. Corrigiram aí? Era... São... Eram essas maneiras de fazer cinco reais, tá? Ó, fala minha maneira. Eu fiz errado. É, eu fiz aí, Raíssa. Hã? Fez errado, apaga e copia. Fez errado, copia. É, 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 ó, gente. Existe quatro maneiras... Não é, desde dois? Ó, gente. Existe quatro maneiras de fazer cinco reais. São essas maneiras aí, tá? Copia, Luísa. Copia, então, Luísa. Fala, Maria Luísa. É, eu... É, é... Porque eu fiz... É, dois, dois... E... É, é... Ô, Luísa, só um pouquinho, só um pouquinho. Luísa, a Maria Luísa está falando. Daí tu não pode falar ao mesmo tempo, porque senão trava tudo. Fala, Maria. É, é... É, é... Ali o dinheirinho que o Arthur fez, ali, até aquela de cinco reais, eu fiz diferente, eu peguei uma nota de dois e três moedas de um. Ah, mas é isso que está aqui, ó. Uma nota de dois e três moedas de um. Está aqui desenhado, não está vendo? Aqui, ó. Está enxergando, Maria? Então, é isso aí. Está certo, tá? Deu? Luísa, se não fez, tem que copiar. Então, vamos para a próxima. A gente está corrigindo, ó. Contorne... Aqui. Hã? Aqui, Pedro. Ah, tá. Ó, contorne a quantia necessária para comprar este caderno. Ó, esse caderno custa... Quanto? Sete. Sete reais. O que é que tinha que contornar? Deixa eu ver quem... Laura Mewer, o que é que tu contornou aí? Laura Mewer? Cinco e duas moedas. Isso, muito bem, ó. Sete reais, ó. Cinco reais mais duas moedas de um real, ó. Ó, tá? Isso que tinha que contornar, tá bom? A gente só está corrigindo. Muito bem. Nina comprou o caderno da atividade anterior, ó. Ela comprou esse caderno que custa sete reais. Pagou com uma nota e recebeu três reais de troco. Qual nota que ela deu, será? Dez reais, cinco reais ou dois reais? Vicente, o que é? Dez reais. Dez reais. Dez reais. Dez. Então, era fazer um X aqui, ó. Ela deu uma nota de dez, ó. Lembra que a prof ensinou a fazer, ó? Deu uma nota de dez e pagou sete, ó. Dez dedinhos, tira sete. Sobrou quanto? Três. Muito bem. Essa era a tarefa, certo? Muito bem, então. Vamos, vou sair daqui para a gente fazer outra atividade, tá? Fechei o caderno de atividades. Isso. Pode fechar o caderno de atividades. Muito bem. Estou eu aqui de novo. Vamos lá. Todo mundo corrigiu, né? Então, agora a gente vai fazer... Para me dar bem, você tem metade de vocês em uma telona, um F de uma telona. Agora deu. É? Tu não está me vendo? Não estou. Não estava te vendo hoje, mas eu estou. Ah, tá. Ó, agora a gente vai fazer a atividade do livro grande, tá? Pega lá. Na página 132. Livro grande. Eu já estou na página, mas... Essa aqui, ó. Eu acho que eu terminei. Onde você está? Oi? Nada. Eu estou fazendo. O que foi, Igor? Não te ouvi. Fala de novo. Eu acho que eu terminei. Eu terminei. Ah, tá. Tu já fez essa página aí? Já. Ah, tá. 132. Essa aqui, ó. Essa aqui. Ó. Essa aqui eu estava errando lá e mostrando antes, ó. 132. Vamos ver de novo. Eu passei porque eu estou na... 8, 7. Passei? Não. Vai mais. Meu Deus, Luísa. Um. Ô, Luísa. Ô, Luísa. Nossa, ainda está muito longe. Ô, Luísa, deixa... A prof vai te dar uma ideia, tá? Sabe marcador de página, Luísa? Sabe marcador de página? Conhece marcador de página? Conheço, mas uso régua. Ó, então, Luísa, ó, hoje, ó, escuta aqui a prof, ó. Hoje, quando tu achar a página, tu já vai deixar... Olha, Luísa, olha pra cá. Olha, Luísa, ó. Já vai deixar a régua dentro do livro e aí tu pode fechar o livro. Porque aí amanhã, quando a gente for fazer atividade, é só abrir onde está a régua. Tá? Tá? Ó. Ó. Ô, prof, vai achando aí a página. Eu ia fazer a mesma coisa, mas eu não achei minha régua. É? Tem aquele marcador de página lá da agenda? Lembra aquele marcador de página da agenda que eu dei pra vocês? Pode usar aquele também. Ô, prof. Oi. Eu sou... É a página... É qual o número? Um, três, dois. Cento e trinta e dois. Eu já tava um atrás. Um, dois, três. A cento e trinta e um a gente já fez, né? Ah, não. Não, não. Eu já fiz. Vocês não fizeram essa aqui do carrinho? Eu sim. Eu já fiz, prof. Ah, foi do dia... Então tá. Então põe nessa aqui, ó, gente, do carrinho. É que foi do dia do mercadinho e nem todos fizeram. Põe do mercadinho. Essa aqui, ó. Cento e trinta e um. A Maitê já fez. A Maitê já fez. Não tem gente que não fez. Um, três, um. Pronto. E até eu já fiz. Que, Luísa? Eu já passei porque eu tô na... Um... Ops. Zero, cinco. Não, ainda não passou. Vai mais. Tô pronto. É um, três, um. Um, três, duas. É, um, três, um. Então, ó, quem não fez, quem já fez, vai corrigindo. E quem não fez, a gente vai fazendo, tá? Tá. Oi, Cauai. Eu só queria te dizer... Isso, Maria. Essa aí. Naquela página lá... Deixa eu ver aqui. Eu vou falar. Achei, bro. Achou? Do carrinho vermelho? Muito bem. Quem não fez a data ainda, pode fazer, tá? Professor, mas quem que já fez, já tem que fazer a data? Não. Se já fez, não precisa. Quem não fez, faça. Professora. Oi, Raíssa. Não é que no outro dia, se eu não sei qual é o dia, não sei se depois de amanhã, que vai ser aula de sexta-feira de matemática. Eu não sei se lá para sexta-feira que vai estar pronto, vai ter que a gente junta as coisas para o mercadinho. Eu já vou falar, tá? É de tarefa hoje, tá? Não. Tá bom? Estou tentando. Tá. Ó, escrevou a data. O que a Raíssa está falando, gente, é a tarefa de hoje que é o seguinte, ó. Vocês vão, agora, montar, juntar embalagens e montar um mercadinho aí na casa de vocês. Yes! Eba! Tem até uma prateleira. Isso. Eu vou ter que tentar, porque a Manu está aguardando sucato. Vou usar sucato para fazer o mercadinho, sabe por quê? Porque ela, eu quero separar umas coisas, porque quando, ano que vem, ela, não sei como vai ser, ela vai fazer uma maquete da casa dela, daí ela está aguardando algumas coisas, talvez eu possa usar ela, são todas de comida, que já... Isso, usa delas. E tem que colocar preço, tá? Não pode ser mais caro do que 10 reais, tá? Até 10 reais tem que ser o preço do mercadinho, que nem é o nosso lado da sala, tá? Pode ser 8, essas coisas? É, pode ser 1, 2, até 10, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom? Aí vocês vão fazendo o mercadinho. Aí é para o dia 2. Até o próprio 10 pode ser também? Até o próprio 10 pode ser também. É para o dia... Deixa eu ver se eu... Deixa eu confirmar aqui que dia que é o mercadinho. Deixa eu confirmar. É para o dia 2 de outubro. É para sem ser essa sexta-feira agora, a outra. Então tem um tempinho ainda para vocês juntarem as coisas, tá? Não precisa ser muita coisa. Não precisa ser muita coisa, tá? Vão juntando o que vocês conseguirem, tá? Ó, por exemplo, o Tomás tá tomando aí um nescauzinho. O que que tu tá tomando aí, Tomás? Cadê ele? Eu tô tomando... Eu tô tomando o bebinho do Bob Esponja. Esse aí tu pode lavar e já pode guardar para o teu mercadinho. Tá? Que é o mercadinho que vai ser feito aí na casa de vocês. Aí no dia 2, a gente vai brincar de mercadinho comprando na casa de alguém de vocês, tá? Tá bom? Como é que é o prof? A gente vai fazer... Que nem a prof tá lá na escola. Quando a prof tá lá na escola e a gente faz o mercadinho de lá, vocês vão fazer aí na casa de vocês. Aí, por exemplo, assim... Ah, eu quero comprar no mercadinho da Raíssa. Aí eu vou lá e vou dizer... Raíssa, eu quero comprar aquele produto lá. Aí eu vou fazer de conta que vou dar o dinheiro. Aí posso também ir no mercadinho da Maitê. Aí vocês também vão poder escolher qual mercadinho que vocês vão comprar. Tá? Vai ser legal. De quem eu vou comprar. Vai ser legal, tá? Deu? Já escreveram a data? Então vamos lá. Vai ser mais do que legal. Vai ser maravilhoso. É. Vamos escrever a data. Vamos lá, então. Já deu o tempo de data. Ó. Calcular e responder. Eu vou compartilhar lá. Acho melhor, né? Pra gente ver o livro, né? Tá? Pode ser? Pode, prof. Então, quem é que tá me ajudando? O... Quem é que tá me ajudando? A Maitê, eu acho. A Maitê. Isso mesmo. Então, a Maitê tá me ajudando. Vamos lá, então, Maitê. Ainda bem que eu já tô te vendo. Daí dá. Ah, ainda bem, né, Maitê? Se não é daí. Ó. É essa página aqui, né? Do carrinho. Tá vendo, Maitê? Tá. Vendo. Vocês todos estão vendo? Então, olha só. Letra A. Oi. Letra E. Sabia que até eu já vi. Ah, é? Que bom. Ó. Quem não fez, faz agora. Quem já fez, já corrige, tá? Ó. Eu já fiz. O que que eu tô falando, ó? Ah, meu Deus. Alguém, alguém desligou o som da minha apresentação. Alguém desligou aí o som do vídeo. Vocês estão me ouvindo? Tem. Sim? Sim. Então, tá. Então, tudo bem. Ó. Calcular e responder, ó. Felipe tem quatro reais. Quanto que ele precisa ganhar pra comprar esse carrinho aqui? Um. Um. Então, é só escrever o número um aqui, ó. Naquela linhazinha ali, escreve o número um. Ó. Um. Tá? Só isso. Tá? Quem já fez, corrija, vê se fez certo. E quem não fez, faz, tá? Letra B. Eu errei. Então, arruma. Só fazer o número um. Vou pagar com a próxima, a própria borracha do meu lado. Ó. Letra B. Se você ganhar um real, ó. Presta atenção agora, ó. Cada um vai ter que fazer a sua conta agora, ó. Se você ganhar um real pra cada ano que você tem, então, quantos reais você vai receber? Sete. Vou perguntar pra alguém, ó. Vou perguntar pro Arthur. Quantos reais tu vai ter que... vai ter, Arthur? Sim. Sete. Igor, quantos reais tu vai ter? Sete. Sete. Ô, prof. Presta atenção, Igor. Se tu ganhar... Sete. 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 Igor, presta atenção, Igor. Presta atenção, ó. Letra B a gente tá fazendo, ó. Presta atenção, Igor. Está certo, Igor? Está certo, Igor? Por que você está pagando? Eu não sei. Está certo. Ô, Igor, presta atenção, Igor. Ó, se você ganhar um real pra cada ano que você tem, quantos reais tu vai receber? Ah, já tirei pra você. Seis? Se tu tem seis anos, tu vai receber seis? O Arthur falou sete porque ele já tem sete. É, Igor. Como é que você ganha? Presta atenção. Presta atenção, ao invés de você achar que você te fez errado, filho. É seis. Eu não tenho sete. Ah, então é seis também, Arthur. Tá? Ó, Kawai. Quantos reais tu vai receber, Kawai? Um pra cada ano que tu tem? Seis reais. Seis reais. Muito bem. Laís? Seis reais. Seis. Laura Meuer? Laura Meuer? A Laura Meuer já tem sete anos, Laura Meuer? Então vai receber sete. Então vai receber sete. Muito bem. Luísa? Eu vou receber seis. Tá, Maite? Sete. Maria Luísa? Seis. Miguel Taline? Sete. Aissa? Seis. Tomás? Seis. Vicente Japu? Seis. Vicente Ketka? Seis. Então tá. Tá? Aí era pra escrever aqui nessa linhazinha. Quem tem seis anos escreve o seis. E quem tem sete anos escreve o sete. Tá bom? Aí vocês vão fazer a idade de vocês. Tá bom? Muito bem. Vamos pra próxima então. Letra C. Paula tinha cinco reais. A Paula tinha cinco reais. Tá? E pagou dez reais. Ó, Paula tinha cinco reais e pagou dois reais pra encher o pneu da sua bicicleta. Com quantos ela ficou? Ó. Mãozinha aí, ó. Cinco dedinhos na mão. Então, ela pagou dois. Baixa dois dedinhos. Quanto que ficou? Oito. Não. Três. 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 Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Presta atenção primeiro, ó. Cinco dedinhos, tá? Da mão. Uma mão inteira. Dessa mesma mão, baixa dois dedinhos. Quantos que ficou? Três. Três dedinhos. Então, ela ficou com três reais. Escreve aqui, ó. Tá? Entendeu, Luísa? A Luísa que falou sete. Ó. Pronto, eu posso. Uma não foi pegar uma coisa aqui sem querer, abaixou o computador e desligou a aula. Ai, ai, ai. Já fez essa parte aí, Luísa? Não. Ó. A gente tá aqui, ó. Na letra C. Não. Ó. Na letra B, Luísa. Quantos... Quantos... Já falou, né? Quantos anos tu tem, né? Seis. Seis. Aí escreveu seis. Agora aqui, três reais, tá? Ó. Letra D. Cássio tinha quatro reais. Então, põe numa mão aí quatro reais. Quatro dedinhos, tá? E aí, põe na outra mão que ele ganhou mais três dedinhos. Conta quantos tem agora. Sete. 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 Sete reais. Então, escreve aqui, ó. Sete. Tá? Viu? Sim. Pronto. Tá? Vamos fazendo junto com a profe. Não, profe, seis. São três na sua mão, mais três nessa, são seis. Não, Luísa. São quatro numa mão e três na outra. Ah, tá. Conta. Quatro, cinco, seis, sete. Tá? Ó, faz junto com a profe, pra vocês não ficarem atrasados, tá? Ó, número dez. Calcule, calcular e completar. Veja o dinheiro que a Paula tem, ó. Ela tem uma nota de? Dois. Dois. E outra nota de? Cinco. Cinco. Para ela ficar, ó. Então, quanto que ela tem? Cinco, ó. Cinco dedinhos numa mão. Dois na outra. Quanto? Sete. 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 Pra ela ficar com dez reais, quanto que falta? Três. Nove, dez. Três. Três. Isso mesmo. Bem como a Raíssa fez, ó. Bota na cabecinha lá sete e bota mais, ó. E pra chegar até dez, ó. Sete. Oito. Nove. Dez. Três dedinhos. Isso mesmo. Bota ali o número três aqui, então, ó. Muito bem. Agora aqui, ó. Letra B. A Ana tem quatro reais. E a Bia tem seis reais. Então, a Bia... Quem é que tem mais? A Bia ou a Ana? Bia. 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 Então, vamos escrever aqui, ó. Então, Bia... 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 Bem fácil escrever Bia, ó. Bia... 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 Bia tem... Nossa, eu vou falar tão rápido que você nem vai escutar. Bia. Isso. Bia. Ó, Bia tem quantos reais a mais que ela mandou? Dois. Dois. Ó, Bia tem dois reais a mais do que a... Ana. Ana. É fácil de mim, mas... A, N, A. Isso. A, N, A. Pronto. Ó, pronto. Aquele três lá de cima tá meio feio, hein? É, pois é. Eu não tô fazendo muito bonito hoje pra gente não demorar muito. Já fez. Ó, agora aqui, ó. Podemos obter dez reais com cinco notas de... Entendi. Eu não entendi. Ó, a gente pode conseguir dez reais juntando quantas notinhas? De quanto? De cinco. De cinco, ó. De cinco, ó. De dois, mais dois dá quatro, mais dois dá seis, mais dois dá oito, mais dois dá dez. Então, com cinco notas de dois reais. Escreve lá. Podemos obter sete reais com uma nota de... E uma nota de... Sete reais com uma nota de... E uma nota de... Uma nota de um e uma... Uma nota de um e uma nota de dois. Isso. Uma nota de cinco reais e uma nota de dois reais. Pronto. Pronto. O que que é, Raíssa? Eu... Eu terminei. Ah, tá. Terminou. Tá bom. Deu? Agora... Pode virar... Pode virar de página. Virei. Não! Eu não virei. Então, vamos virar. É na página do menininho? É. Cento e trinta e dois. Posso sair daqui? Posso sair daqui dessa página? Já! Não! Sim! Não! Já, já, já! Pana, Pana, pode projetar essa... Pode. Posso? Pode. Por que você não projetar essa página do menininho? Posso? Hoje vai ter tarefa? A tarefa, eu já disse, é a do mercadinho que é pro dia dois, tá? Ó, vamos ver de novo, tá? Tinha que pôr a data nessa aí também. Rui vai jogar bola. Pinte o caminho que leva Rui até a bola. Ó, vamos ver se... Será que é esse caminho aqui? Vamos ver. Vamos passar ali. Vamos ver se é esse caminho. Não, esse não é. Vamos ver lá o de cima, se é esse. Vamos ver onde é que vai dar esse caminho. Pronto, eu já vi o caminho. Ah, eu já achei. É o caminho de cima, ó. Pronto, o dia hoje que eu tô escrevendo a data? Qual é a data? É estranho, né? Sim! Vai se for a data. Pronto. A data que você quiser. Pronto. 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 Oi. A tarefa tem que fazer a tarefa hoje porque a gente talvez não pode ter muita sucata. Não, Manoel. Ô, Luísa, a tarefa é pra, sem ser nessa cesta, é a outra. Ô, profe. Oi, Luígo. É pra passar por cima dos outros caminhos? É, tem que passar por cima dos outros. Que esquisito. Mas aí tu pinta e fica aparecendo só um caminho. Ó, Maitê, eu tô escrevendo aqui a data, ó. Quem não escreveu ainda. Quero? Um, dois, três. Professora, precisa fazer borrada igual a você? Que? Precisa fazer borrada igual a você? Não, é pra pintar. É que eu não consigo pintar. Eu só consigo fazer uma linha. Pra pintar. É pra pintar, tá? Pega o lápis e pinta todo o caminhozinho assim. Eu quero fazer a data. Então vamos, Raíssa, vamos lá. Eu já gravei o caminho. Então tá. 2-0, 2-0. Pronto. Terminei. Deu? Faz o caminho agora. Vamos lá, vamos seguir agora. Verde lá, tudinho, vermelho. Vamos lá, Raíssa. Desliga o microfone. Número 2. Observe alguns meios de transporte e responda. Letra A. Quantos barquinhos tem nessa linha aqui? Três. Isso. Então escreve o número 3 lá. 3, ó. 1, 2, 3. Barquinho. Letra B. Quantos? Profi, na minha tem 5. Ah, desculpa, gente. Na minha também. Ó, eu pensei que era na minha. Só um pouquinho. É todos, tá? É todos. Desculpa aí, ó. Todos. Ó, todos aqui, ó. Quantos barquinhos? Quantos tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. 5. 5. Quantos aviões? Aviões? 1, 2. 2. 2. 2. 2. 6. Vicente e Japur, quantas bicicletas? 5, 6. Vicente e Japur? 6. Espera, Raíssa, a tua vez. Ah, deixa eu ver quem. Vicente Kettker, quantos carros? Charada. Quantos carros? É uma charada, eu acabei de falar uma charada, não tem nada. Não, diz o número. Quantos? Zero. Zero. Zero também é um número, viu? Muito bem. Vão fazendo junto comigo, ó. Eu tô fazendo, tô passando. Vamos lá. Aqui agora, ó. Beto montou essa pilha de caixas. Pinte as caixas abaixo de acordo com a posição delas na pilha de baixo pra cima. Isso aí tudo a gente já estudou, ó. A gente tá, ó. Vamos ver de novo, ó. O caminho, a quantidade. Agora, números ordinais. Qual é o primeiro? O verde. O verde. Primeiro é o verde. Então, tem que pintar de verde, ó. Pinta esse aqui de verde, ó. Pinta bem clarinho. Pinta bem bonitinho, porque eu tô pintando do jeito que eu consigo, tá? O segundo, que cor é? Tem que pintar primeiro. Amarelo. Amarelo. Então, deixa eu ver se eu tenho um amarelo aqui. Era pra ter. Amarelo. E o terceiro? Roxo. Terceiro. roxo, tá? Deixa eu ver se eu tenho. Tem. Ó. Amarelo. O que é? Não, não é. Muito bem. Eu já pintei. Onde o passarinho é esse? É aqui também. Alguém não falou que tem um passarinho em casa? Não, ele tá na árvore aqui, bem pertinho da minha janela. Bonitinho, né? Cantando. Parece que ele é seu. É, parece. E aqui agora, ó. Marque um X no quadro que tem duas formas circulares. Três quadrados e quatro triângulos. Qual será? Que tem dois círculos. Dois círculos. É o último. É o terceiro, o último. Ó, dois círculos, três quadrados e quatro triângulos. É o último. O último. Dois círculos, três quadrados. Isso mesmo, é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Faz um X. São quatro, são quatro triângulos. Quatro triângulos. O centro. Deu? Sim. Posso voltar aí com vocês? Pode. É só esse pra riscar? É. Era o único quadro que tinha dois círculos, três quadrados e quatro triângulos. Esse aqui tem, ó, três círculos e aí não dá, ó, porque ele pediu dois. Esse aqui tem três triângulos e tem três quadrados. Não é? Ó. É dois círculos, três quadrados e quatro triângulos. Esse do meio, ó, tem um, dois, três, quatro quadrados. Tem três triângulos e tem dois círculos. Dois círculos, ó, esse também. Próximo. Oi. Tem uma maneira mais fácil de ver se é quatro. Ah. Porque tu sabe que dois mais dois é quatro, né? Ah, isso mesmo, boa. E daí se tiver num lado dois e no outro dois, vai ser quatro? É, isso mesmo. Deu? Posso voltar? Não, entrou. Não. Já terminaram? Posso voltar com vocês? Não. Por que não, Raíssa? Por que não, Raíssa? É só pintar e marcar com um xizinho aqui, ó. Ah, já, já. Não, pode ir, pode ir. Desculpa. Posso? É que tava lendo. Alguém não terminou? Eu vou voltar aí, tá? Tá. Oi, trouxe. Tá, me mostra aí então, Raíssa. A Raíssa não terminou ainda. Me mostra então, Tomás. Já fez tudo? Mostra pra mim. Eu vou pintar o caminho e os caixinhos, tá? Que eu ia acompanhar vocês. Então vai, vai. Deixa eu ver. Isso. Só Tomás. Tem que pintar mais bonitinho esses cubinhos aí, tá? Deixa eu ver, Maitê. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu pegar aqui. Já vai preparando aí, Raíssa. Isso. Muito bem. Deixa eu ver, Raíssa. Deixa eu ver, Kauai. Olha o Kauai e o Vicente Ketker estão de igual hoje. Isso. Muito bem. Deixa eu ver, Vicente Ketker. Tá bom, Kauai? Deixa eu ver, Vicente Japu. Igor, já vai preparando aí que eu quero ver. Deu, Vicente. Igor? Mostra, Igor. Levanta mais o livro. Tá bom. Maria Luísa, mostra aí pra profe. Levanta mais um pouquinho, Maria. Isso. Tá bom. Laura Meuer, levanta mais um pouquinho, Laurinha. Tá certo. Arthur? Terminou, Arthur? Mostra aí pra mim. Tá bom. Miguel Taline, mostra aí. Isso. Muito bem. Raíssa, só falta tu. Tô terminando, só falta dois caminhos aqui pra... Quem já mostrou pra profe que tá tudo certo, pode sair da aula, tá? Até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Raíssa Tchau, Raíssa Ó, gente, a Raíssa demorou Porque olha lá que capricho Tchau, tchau, gente Tchau, Maria Tchau, Maitê Tchau, tchau